A minha mãe sempre me ensinou que a gente nunca deve dizer que desta água não vai beber, entendeu? Nunca sabemos, não sabemos o que nos reserva no dia de amanhã, não é? Então, enquanto há tempo, vamos, vamos correr atrás. Eu mesma, eu já falei um pouquinho aqui de mim, da minha história, né? De como eu me descobri como professora, porque eu não nasci professora. Eu me descobri como professora com condições de passar o conteúdo que eu fui absorvendo nesses anos. E eu, antes de ser professora ali na escola de moda aqui em São Paulo, pelo Fundo Social, eu já tinha, assim, meio que descoberto que eu tinha essa condição de te passar, de ensinar. De falar, olha, você pode, se eu pude, você também pode. E eu fui voluntária aqui na escola onde a gente mora, aqui em frente a uma escola. Aí comecei a dar aula aqui, dar aula ali, até conhecer a escola de moda. E a gente sempre vai enfrentar barreiras, sempre, né? Em todas as nossas situações, das nossas vidas, né? Sempre. Mas a gente tem que olhar para essas barreiras e falar assim, eu vou transpor, eu vou conseguir. Então, eu consegui e você também consegue. É, hoje é isso que eu quero passar para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí